vai de qua papi vieni de qua vai 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 a fare il giro di lì di lì sopra lì e passi in mezzo dai vai vai questo si è fatto qua l'ultima volta qui vola di qua in mezzo perché di qua è peggio così eh ma dopo arrivi là e là c'è il vuoto dobbiamo ancora riempirlo perché vedi che là non dovresti passare di fianco e poi saltare fuori però non so se si riesce di via eh no di là c'è il campo non possiamo andare dobbiamo star dentro andiamo andiamo Vamos lá, vamos lá. Não, mas não secavam tanto, não secavam tanto. Quello sim. Se você não vai lá, você vai lá? E... Vedi? Viva lá e viva. Só que depois da lá, como é que eu faço é saltar fora? Não é... E secavão, não é fácil de dizer. Sei que eu vejo melhor aqui? Que não ali em mezzo. Porque aqui você pode andar lá. No. No, de lì é... De lá, vai lá. não me cabe dentro uma moto a mezzo é alta assim não c'è l'unico é de qua é passare fora da qua é passare da qua e riempire quel buco lì e basta, dopo da lì ci passa fuori oppa